o salve rapaziada a oba e o baú vocês teriam alimentos eita cara da sua cara e alimento cara você tá com fome é cara tô com fome eu gostei do sapato do senhor não pode deixar ninguém com fome é bonito eita filha de porra rapaz primeira vez que eu comei tá alongando pega toda no estilo né gostei é rapaz cê viu chuchu beleza brigadão aí vai querer carona para o observatório eu queria um carro aí é loucura para com isso cara para rapaziada vai lhe dar para pegar atório para pegar carro cabreiro esse cara é bom para roubar moto rapaz do céu é bom quando combustível gente agora as corra ferrou para lá para lá de lá para cá é nós esse helicóptero aqui é louco rapaz eita vai acabar tudo esse helicóptero vai explodir no helicóptero é louco é louco é louco e não tinha a gente vai pegar uma carninha ar pronto vou mandar um ponto mandei um pontinha lá esse antibiótico mandei o link olá pessoal alguém teria aí é a teria a gasolina eu tenho paizão vou tem ali do lado ele dá pegar só deu o galão mas e aí que quer negociar essa gasota precisando de bala de mosquete pai você tem que você tá querendo para onde a gasolina bota aí não é sua é não tô fazendo bala de mosquete foi basicamente a munição de mosquete não vou do ruim esses cara ninguém quer tá meu parceiro tem uma gasolina para me fornecer olha quem tá aqui vem é rapaz juchu beleza beleza certinho legal é tudo certinho contigo então tudo chuchu beleza que bom vem eu não tenho gasolina aqui só lá no carro lá embaixo como fornecer uma gasolina para a rotina tá sem gasosa pode ficar parado meio do nada onde é que ela tá aí cara abre ela aí eu não sou besta aqui não pode pô vai botar uma gasosa para ela tá e ela tá vazia mas ela chega lá embaixo vem vambora mas eu queria mas você vai botar a gasolina para mim que ela entra aí o palhação bora bora vou te seguir cara aí gente é isso o cara me fornecer vai ser uma gasolina rapaz tinha tá só o rodar rabiola eita cara louco do pilote o oxi ataca eu em maluco rapaz lá eita e cara maluco infelizinho bora rapaz roubar e bora nela chinela 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 aí viu gente pessoal fornece uma gasolina também viu os cara é um pra mim agora por causa que eu tô pegando aqui em se eu pegar um treino se liga só essa arma no chão tem como pegar não não tem esse não tem eu sei um truquezinho que tu usa aqui ó que tua gasolina volta como que é isso aí aí eu vou te perguntar tá interessado é tu só guarda e puxa guarda e puxa até vim mas aí é é guarda eu guarda ou cê guarda não sei guarda aqui quem que é na voz aqui quem que é na voz aqui aqui sou eu pô e aí pô e aqui sou eu caralho que bom que é tudo que tá acontecendo acho que esse cara tá de caô boa noite aí pra vocês tá louco rapaz eu vou meter a mão de cê se eu devo ver minha moto ela tá ali pô eu já tenho uma dela quando a pessoa ela não ela volta para o dano não foi você tá me enganando não eu não tô eu juro que eu não tô eu juro que eu não tô então você nem na moto daí mesmo tu faz guarda ela agora aí sai do do painelzinho depois tu guarda eita porra de boa agora sai do painelzinho e entra de novo quantos de gasolina lá tá acho que já arrumaram isso aí em cara não não funciona mas tem que sair arrumaram acabei de fazer eu vou embora fiz lá no norte deu certo pra mim não tô aqui na garagem eita zumbi feio ou eu fui eu fui matar o zumbi quase que eu tinha certo cara aí não não eita nós não 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 tá doida eu hein a biruleta da cabeça é doidinha parece que é doida e eu hein o meu uma chuchada de graça tomei sim uma chuchada na barra do bucho acostumado da chuchada nos outros assim deu uma chuchada em mim aqui gente tá louco foi de uma chuchada de mim ali cara vixi você não quer me dar aquele carro verde não é que lá foi presente eu aceito também como presente essa merda aqui ó eita nós eita eu morro no estômago da mulher rapaz pegar mais aqui ó eu aguardo aí porque eu não quero isso aí não e carica que essa é combustível é tens o galão tem galão não dá de usar assim não tem que ter galão para ver se eu tenho aqui para de usar hoje tem um monte de carro cara me dá um aí por favor criança pique ou me dá um caia cara tem bastante carro tá louco você tem só que você tirou aí já foi 30 eu aceito aquele verdezinho lá só para me dar um rolê aquele verde eu não dou nem pagando então me dá outro me dá outro me dá outro esse aqui ó eita porra que ignorância que é essa tá louco rapaz eu aceito e que tu achou desse aí esse eu aceito eu aceito quer me dar ele não tem nenhum para me dar mano tem sério mesmo é sério pô isso aí está estou me estou sentindo o cheiro de orgulho não é orgulho não é é orgulho sim é orgulho você é orgulhoso você é caim não tem 30 é carro não pode dar um você vai se eu tenho 30 não eu tenho só 8 você vai se você vai se sentir mais ruim por não dar um carro para uma pessoa que necessita o neto tem uma moto uma moto eu não quero moto quero carro é que eu te ensino a conseguir carro cadê tu cadê tu aqui oi tá louco tu tu vai assim ó para no meio da rua o carro apontar na cabeça dele e roubar não cara mas eu não quero que dó da pessoa salve meu cachorro do mato como que você tá eu passei o chuchu beleza certinho legal gostoso no azeite o povo quer trancar essa moto cara aí é o assim aí valeu o zumbi paradão e tomou de morador eita eita ué pode acertar o zumbi não é a da sim rapaz a minha motinha aqui rapaz agora tá no meu crã né gente eu tinha tá vermelha trampa agora para você passar do a pra cá sem saber lá canal de curatio 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 ai cara ter hora que eu preste dou por aqui óctua espirigoso agora fui acertar o zumbi quase que eu acerto um cara a um homem tá não correr não tem como que eu roda mais estreito o nosso treino a Fuga, né? Fuga, rapaz, rapaz, mas tá bem Uma batida é um tombo, ó Uma batida é um tombo sem dó O avião tudo arregaçado, todo arregaçado, gente, ó O que eu passo aqui, eu falo pra vocês, ó É incrível, tô pelo trilho, não soube Oxe, vai pro outro lado Eita, cachorro do mar Tá maluco, rapaz, resquei Vem nessa fuga aqui, rando, não vem não Pega nada, pega nada Opa, agora lascou, bora, rapaz Eita, 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 eita Bora, bora, meu cram Vai ter ventinho agora, gente É ventinho, é ventinho Acho que eu já passei, gente Passei já de onde eu Pra cá, ó É pra cá mesmo, passeio É pra cá mesmo, que é passado Mas é o que eu falo Mas quando eu falo aqui que é muita brincadeira E ele estava, porque eu tenho Formante lá, não tem brincadeira É chato, é chato Mas eles estavam lá Só esperando pra Então a gente tomar esse bem Vai lá comigo Levaram a moto do Zé pra aqui Tá aqui no QG Tá aqui no QG? Olha a moto que é a sua Eu deixei ela guardadinha É uma... Aquelas motinhas lá Abertinha Aquela que eu vi aquele dia Ela deixou ela bem ali assim, ó Ah, no mato? É Ah, foi eu mesmo, vem cá Eu peguei porque ela... Tá furtando minha motinha Não, tá furtando não Aquela tava ali, ó Daí eu falei, deixa eu guardar Hora que for de alguém Porque ela tava ligada Eu pensei que limbou Você veio por cima? Não, eu vi por lá mesmo Só que eu escondi ela ali Que estranho Vem cá Ah, BF Olha o periquito aí E aí? Só deixa ele tirar o carro Aqui eu já tiro É eu mesmo É o Zé Periquita Tudo é eu nessa casa, né? Você viu? Eu dei três águas pra você Ô Prínio Você consegue tratar pra mim? É que eu não tenho cantinho Tratar aqui Só deixa os caras tirar esse caminhão Senão explode Não tenho preço Trata a água do Zé Periquito Eu gosto de uma água bem gostosa Aí, ó Graticíssimo Foi até uma mais Ó, ó Foi bastante, pô Tá doido? Eu te dei só Desbloquei ali? Foi no observatório? Desbloquei ali Tá doido? No meu duque? Ele mesmo Desbloquei ali Ai, ela Viu? Fica a pé Não consigo guardar Chega lá Chega lá, tu guarda Você quer que eu vá com você até ali? Quer guardar ela lá na garagem? Não consigo ir lá Eu vou lá e volto Vai lá com o Plínio, velho Você quer ir lá? Plínio Se quiser um Oi Demônio Desbloquei pro viadinho Desbloquei lá É o quê? Vamo ali, Zé Periquita Pra você guardar essa moto aqui Você não perder mais Vamo lá Vai vira esquerda Guardar minha moto Sim Oxi Sai drop, hein Ó o porco Faleceu, porco Olha, viu? Pareceu lombada Viu Agora vai reto Toda vida? Toda vida Ô, já falei que eu sou mais bonito que você? Não É, tatua isso aí no seu braço, Zé, é o mais bonito que eu Você nunca esqueceu Mesma tatuagem Bem que essa motinha poderia correr mais, né? Foi porque o Brian saqueou ele O Brian não Nunca fiz esse tal de boys, assim, sério ou não? O boy O boys é só um bicho especial, tá ligado? É, isso eu sei Mas eu nunca fiz ele sério, assim Nessa, vira direita, direita de novo Direita de novo Direita de novo Esquerda da moto agora Guardar a minha motocinha Eita, compensa matar zumbi assim, né? Não Na bala? Não Pronto, agora é sua Ah, tropelei tudo do zumbi, rapaz Agora a minha motinha e minha de novo, né? Agora é sua de novo Ô, quem que passou de moto aqui voando? Tem como nós invadir um QG, não Secretamente Invadir outro Secretamente Verificar a nossa presença Tem, tem Já fizeram isso? Eita Bom, já Eu não Eu não sei onde fica, senão eu iria Júgurugudu Aí, rapaziada, tô com a minha moto Atropela aí, atropela Opa, zumbi Eu revista Cara, só pegando zumbi na paula Eita, ignorância Ignorância é essa, ó Vocês tem um cantilho pra emprestar? Eu juro que eu devolvo Presta, me seco Pera, hein? Vamos fazer Vamos fazer o cantilho Ah, o churu Opa, moedinha de prata Essa é boa Sabe o que você pega? Pega Pega Pela Plaquinha de metal Pedaço de metal Pedaço de metal Pedaço de metal Pega também, sabe o que? É... Aquela Acho que é pedaço de plástico Não sei o nome Vem cá, vamos ver Pega o livro de caça Mecânica Isso aí tudo que você perdeu Pega pedaço de plástico Dois E pedaço de metal Aí você vê quanto você tem pedaço de metal Oh, cara Tem um pedaço de metal E dois de plástico Então, manda aí Pela, co... Agora tem que pegar um, dois de couro Passe antes eu já tinha pegado Fala, Joe Salve Peguei o couro Peguei o couro Quanto? Onde você pegou? No lixo O couro no lixo? Foi Oh, cara, foi mal Peguei tecido Vai fazer o cantil A mochila eu perdi O que dá pra fazer? Acho que cadê? Faz o cara vira um avião Tá lá em cima, velho Onde esse cara tá Oh, só vem carne Peguei o couro Acho que já tem bastante couro, hein Consegui, ganhei três Ganhei três Fiu pra tratar a água Ele sumiu de novo, ele aí Vou usar pra aqui, então Agora tem que precisar de uma faca Pra poder refinar o couro Lascou Aí lascou Vamos ver com o prínio Aqui, ó Pega esses trens aqui Oh, o rodeado Não tem esparta Então eu pego de volta Pessoal, dá a faca aí Dá a faca aí pra refinar o couro Alguém tem que ver O prínio não tem faca E o prínio vive facando os outros aí Facando os outros? Aí, ó Aí, ó Fez a boa Ô, tô com uns trens aqui Você quer guardar lá? Que trem? Será que você mata? Pô, não me aponta não Que eu fico com medo, prínio Você sabe que eu tô bugando o pixel aqui, né? Bugando o pixel Ela matou assim, ó Não pode, nem existe isso Corra Aí, eu dá pra você guardar lá Olha esses trens Também cola Se eu ver a Carlinha Eu vou falar com ela, mano E off, fraga? Isso aí é foda, mano E igual eu subi lá E falei da mochila dos caras A Carlinha falou que vai resolver o bug E falar com o Analog Se fosse com nós A gente ia tá Deixa eu pegar o kit ferramenta no baú Pega lá Porquinho, foi pro saco Foi pro saco A Carlinha, falta um pedaço de metal Pra fazer o último Eita Ele não tinha tomado tiro? Não, não Achei, cara Pronto Ô, boa Fiz um C e um rádio Boa Valeu Agora você tem o C e um rádio Muito obrigado, cara Muito agradecido Muito agradecido mesmo Valeu Agora você não bebe mais água infectada Bebo não, cara Oxe, agora eu tô chuchu beleza Certinho, legal Chuchu beleza Agora eu vou de beijo, hein Também tô com sono, velho Vou lá, hein Vai dormir aqui no QG? É aí, leu Rapaziada Vou lá pra esse vídeo não ficar muito grande Porque também já tá tarde demais, mano Acho que eu já vou dormir, né Então Tamo junto, rapaziada Deixe seu like Se inscreve no canal Pra dar aquela moral pra nós Demorou, rapaziada? Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau